Pegando o bonitinho do Lua, olha ele lá, cadê ele ali? Já até viu. Ai, menino. Meu Deus, vamos lá. Já conheci a sua escola. Vem, vai lá. Olha quem tá aqui, o bonitão do Lua. Sua avó quer ir embora. Pega a sua bolsa. Olha como é a escola do Lua. O que é aqui? Aqui no parquinho. Um parquinho? É aqui que você brinca nos intervalos? Sim. Que legal, vamos. Vamos que o calorzão tá vindo pra nos pegar. Né, Lua? Olha, aquele é o ginagina. O que mais? Faz um tour aí na sua escola. Aquele é o ginagina, aquele é o balanço do Lua. Tá me mostrando aqui as cores da escola que eles estudam. Né, Lua? Luan, boa brincar? Você quer brincar de quê, Luan? Meu sobrinho não para ainda em qualquer lugar. Ele tá aqui em casa agora, né? Tá aí. Tá aí. E aí E aí E aí E aí E aí Olha para a câmera Luan, olha lá para o seu lado, vai Luan, acompanha a sua mãe para voar mais longe, quase não grava ele cair, Luan eu vou te derrubar não, pelo amor de Deus, quem vai gravar é a Thaís caindo no chão, vai Thaís, vai Thaís, Delarina vai, pula Thaís, tem um motivo para você cair, Thaís se joga, Thaís se joga, Ai meu Deus do céu, Luan, pelo amor de Deus Quero cantar Meu Deus, meu, vem aqui, meu Deus Vai, Luan que não dá para vir atrás, não dá para eu pular Vai, Carlinhos Meu Deus, a tonelada tá atento. Cansou? Cansou? Por que eu tô fazendo esse barulho? Não! 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 Não, me ajuda! Cansou, Lua? Fala! Eu cansei! Por quê? Porque eu tô na perna. Você quer ir pro escorregador? Uhum! Você quer ir pro escorregador? Tσηmo! Cansou? I